Edith Nailmash, ela é uma escritora que nasceu em abril de 1899 na Nova Zelândia e que se destacou como uma das grandes escritoras da literatura policial do século 20 e chegou a ser considerada por alguns logo após o falecimento da rainha do crime, Agatha Christie, como a sua sucessora. Mas a Nailmash viveu apenas seis anos após a morte da Agatha Christie. Ela nasceu em 1899 e faleceu em 1982. Edith Nailmash, ela viveu muito tempo ainda na Nova Zelândia antes de vir para a Inglaterra e enquanto ela estava na Nova Zelândia, ela frequentou durante cinco anos uma escola de arte e chegou a fazer parte de uma companhia teatral. Essas não são informações superficiais sobre a autora porque tanto o seu amor pela arte em geral, quanto pelo teatro em particular, vão ter um grande peso na vida dela, até o final da vida dela e também um peso, uma influência na sua literatura. A Nailmash fez tanto pelo teatro, muito especialmente pelo teatro shakespeariano, produzindo peças durante toda a sua vida, divulgando, atuando inclusive como atriz, que em 1966, quando ela estava com 67 anos, ela foi agraciada com a ordem do Império Britânico, pelas mãos de ninguém menos que a rainha inglesa Elizabeth II e a Nailmash passou a ser chamada de Dame Nailmash, pela sua contribuição ao teatro, ao trabalho do teatro, à divulgação do teatro. Esta foi a razão para ela receber a ordem do Império Britânico. Mas a carreira da Nailmash como romancista policial começa em 1933, quando ela se encontrava na Inglaterra já, e durante um final de semana chuvoso, ela estava lendo um romance policial, parece que era um dos romances da Agatha Christie, e quando ela terminou de ler, ela ficou pensando se ela seria capaz, de repente, de, como passatempo, escrever alguma coisa daquele gênero. E aí ela se arriscou. Num caderno escolar barato, a lápis, ela escreveu o manuscrito daquele que viria a ser o seu primeiro romance policial, Jogo do Assassino. E aí ela ia voltar para Nova Zelândia e deixou com o seu agente o manuscrito do livro, sem muita esperança. E qual não foi surpresa dela quando, mais ou menos seis meses depois, ela soube que o romance havia sido aceito para a publicação. Em O Jogo do Assassino nós vamos encontrar o detetive da Nailmash, que vai permanecer durante os seus mais de 30 romances, até ela vir falecer em 1982. O superintendente Frederic Aylen, que é um detetive inteligente, faz parte da Scotland Yard, é um homem que veio de um ambiente, assim, que a gente poderia considerar das classes privilegiadas inglesas, ele é muito educado, embora ele diga várias vezes que ele tem uma péssima memória, que ele tem que anotar tudo, a mente dele, a inteligência dele está sempre atenta, ele é muito arguto, embora a sua cortesia, a maneira até como ele interroga e faz as entrevistas com os suspeitos, com as testemunhas, ele é sempre de um cavaleirismo, assim, inegável. E, embora você não tenha exatamente uma sequência, né, porque cada romance policial tem uma história, um enredo que se resolve, né, em todos os livros da Nailmash, que eu tive o prazer de ler, não foram muitos, infelizmente, você tem a vida do personagem também se modificando. Aqui ele é apresentado para nós e, nesse romance aqui, de 1938, cinco anos depois de O Jogo do Assassino, nós conhecemos aquela que vai ser a esposa do Aileen, que é uma pintora. Em Os Artistas do Crime, de 1938, a gente tem essa característica que vai aparecer várias vezes nos livros da Nailmash. Você tem, entre os personagens, pintores, cantores, inclusive cantores líricos em alguns livros, escultores, modelos de artistas, atores de teatro, produtores teatrais, que vão aparecendo nos livros dela. Pianistas, porque esse era um ambiente que ela conhecia desde jovem e do qual ela gostava muito. E aqui, a ação e o crime ocorrem numa comunidade de artistas, onde você tem escultores, tem pintores, tem modelos de artistas e aparece a pintora Ágatha Troi. Presume-se que o nome da personagem foi dado em homenagem à rainha do crime, Ágatha Christie. Nesse romance aqui, do ano seguinte, 1939, Prelúdio para Matar, que para alguns críticos é considerada a obra-prima da autora, o crime acontece durante um espetáculo amador de caridade e que envolve uma música interpretada ao piano. Prelúdio para Matar. E num dos seus últimos romances, a foto fatídica de 1980, a ação se passa numa mansão na Nova Zelândia, na terra da autora, já não estamos no ambiente da Inglaterra, mas estamos com os mesmos personagens, com o detetive Ailene, e ele é convidado para essa mansão na Nova Zelândia, cuja proprietária é uma cantora lírica, uma soprano, porque a soprano não só deseja dar uma festa, uma reunião com conhecidos e com críticos de música, como também ela quer que a esposa do Ailene, que é a pintora Ágatha Troi, faça o retrato dela. E o crime vai acontecer ali. A estrutura dos romances da Naio Marche é bem dentro daquilo que se considerou chamar de romance policial clássico da escola inglesa. Você tem, seja nesse, seja nesse, seja nesse aqui, seja já no primeiro romance, você tem os primeiros capítulos, uma apresentação dos personagens, insinuação de alguns conflitos, algumas tensões que existem entre eles, a autora captando o pensamento ou a frase ou o monólogo de um ou outro personagem, deixando assim insinuado um mistério, uma suspeita, uma pista ou uma falsa pista. Enfim, os primeiros capítulos do romance policial clássico da escola inglesa, você tem todos esses capítulos iniciais estabelecendo uma atmosfera, até que finalmente acontece o crime. E daí temos as investigações, as entrevistas com as pessoas que conheciam a vítima ou vítimas, provavelmente vai haver mais um ou dois crimes em relação com o primeiro. E no final, você tem a revelação do assassino e a recapitulação pelo detetive da história, como foi que ele chegou à solução. Esse é o esquema básico. E quem que está acostumado a ler os romances da Agatha Christie vai reconhecer claramente esse esquema, essa estrutura básica. Como eu disse, para alguns especialistas, admiradores de literatura policial, a Naio Masha foi considerada a sucessora da Agatha Christie, embora ela tenha escrito muito menos. Ela escreveu um pouco mais de 30 romances e a Agatha escreveu mais de 60. Mas ela não, digamos, não desfrutou muito tempo desse título de sucessora, porque há apenas seis anos de diferença entre a morte das duas autoras, da Rainha do Crime e da neozelandesa Naio Masha. Mas essa é uma escritora que, na minha opinião, embora eu tenha lido poucos livros, porque ela não é mais reeditada, nem publicada, nem traduzida no Brasil, mas existe um título em Portugal que saiu há pouco tempo, ano passado ou retrasado, Crime de Luxo, que é o romance que fica entre Prelúdio para Matar e os artistas do crime, fica entre esses dois, é uma autora que, na minha opinião, deveria ser descoberta urgentemente pelas editoras brasileiras. Por que eu estou dizendo isso? Porque há alguns anos atrás, quando a Companhia das Letras começou a relançar e retraduzir e lançar, acho que alguns títulos que nunca tinham sido publicados em português, do americano Rex Stolt, que também tem um detetive, que é o Nero Wolf, eu cheguei a escrever um e-mail para a Companhia das Letras no site dela, falando, sugerindo, né, essa autora, e eu nunca recebi uma resposta. Se alguns de vocês quiserem fazer pressão junto à Companhia das Letras ou a outra editora que esteja publicando romances policiais, eu agradeceria. Porque esta é uma escritora que quem gosta do gênero policial, quem gosta especialmente da escola inglesa do romance policial, quem gosta da Agatha Christie, mesmo que não vai gostar da mesma forma da Agatha, de repente não vai gostar da mesma forma da Nile Marche, vai reconhecer os seus méritos e, gostando do gênero, vai gostar da escrita da Nile, com certeza.